Nós medimos no ano passado, em 2023, nós dobramos o reconhecimento da Aurora com a questão do cooperativismo. E nessa pesquisa, mais da metade disse que até pagaria um pouco mais por ser de uma cooperativa, e o dia 16% também deixaram claro que preferem comprar de uma cooperativa. Uma das cooperativas de alimentos mais conhecidas do Brasil, a Aurora Coop, é uma central formada por 14 cooperativas de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Só que a Aurora nem sempre levou esse Coop no nome. Em 2021, a cooperativa passou por um processo de renovação de marca. Com seu novo brand institucional, a Aurora Coop passou a dar protagonismo à natureza cooperativista do negócio. Além disso, ela também adotou o carimbo Somos Coop em seus produtos. A gente sabe que, sede cooperativa, a produção é coletiva e a organização tem responsabilidade econômica e social. Aliás, na pesquisa de imagem do cooperativismo, feita pelo sistema OCB, a Aurora foi a terceira cooperativa mais citada no geral dos ramos e a primeira do ramo agropecuário. Além disso, ela saltou de 1% de menções para 10%, quando comparamos a pesquisa de 2018 com a de 2023. Vamos então conversar com o Ricardo Schueiri, que é diretor de mercado e consumo da Aurora Coop e soma mais de 30 anos de experiência em marketing sobre os caminhos e os motivos para a adesão ao carimbo Somos Coop e a nova marca da cooperativa. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui com você. Ricardo, a Aurora trabalha muito bem a sua marca em 2020, ela foi a marca que mais conquistou consumidores, segundo uma pesquisa da Cantar World Panel. Como a cooperativa trabalha esse brand e como ela se encaixa na estratégia comercial da Aurora Coop? Legal. Bom, a Aurora existe aqui no mercado já há mais de 50 anos. Os investimentos da marca Aurora sempre foram feitos, primeiro em produção, em qualidade de produtos, em portfólio. E desde 2007 a gente já vem falando sobre cooperativismo na comunicação. Nós temos o Guga, como o nosso garoto propaganda, que ficou por 15 anos com a marca, falando dos valores da família, do cooperativismo. Nós sempre adotamos o selo das mais de 100 mil famílias que compõem o nosso sistema. Então a gente sempre usou esse diferencial na estratégia da marca Aurora, que depois de muito tempo passou por um processo de revitalização de marca, onde aí sim nós adotamos com mais força o selo Somos Coop, mudamos nossas embalagens, mudamos nossa logomarca, nós adotamos o Aurora Coop como marca institucional e passamos a fortalecer ainda mais esse conceito do cooperativismo. E como foi esse processo de decisão que levou vocês a associar mais intimamente a marca com o cooperativismo? E essa adoção, qual do selo Somos Coop? Qual foi o racional por trás disso? Nós começamos esse trabalho em 2020, onde a primeira coisa que nós fizemos foi criar um propósito, um propósito mobilizador, um propósito que as pessoas se identificassem. E aí fizemos pesquisas, pesquisas externas, pesquisas internas, entrevistas com os colaboradores, com a diretoria. E chegamos num propósito muito nobre, que é o cuidar de cada um para despertar a prosperidade de todos. Esse propósito que moveu toda a empresa em prol dessa estratégia. Fizemos a pesquisa, mostrou que a Aurora já era reconhecida por 12% dos nossos consumidores como cooperativa e que esse era um caminho de crescimento muito interessante, porque os consumidores valorizavam o fato de ser uma cooperativa. Entendiam o conceito de que a sobra volta para o produtor, existe todo um fortalecimento da sociedade. Então, a partir dali, a gente começou o trabalho de branding da marca Aurora. Então, contratamos uma agência de design, fizemos a mudança das embalagens, adotamos o selo Somoscope, mudamos a nossa logomarca, trouxemos mais inovação para o mercado e começamos uma nova fase de propaganda, onde os próprios cooperados apareciam na propaganda, endossando toda essa qualidade dos produtos da Aurora na propaganda. E quais resultados, Ricardo, vocês já tiveram com essa adesão ao Somoscope e essa mudança de nome? Hoje tem mais gente que sabe que a Aurora é uma cooperativa e por que isso é positivo nesse processo de construção de marca para vocês? Então, em 2020 a gente fez esse tracking e deu 12%. Aí nós começamos todo um trabalho de propaganda, fomos para a mídia bem mais forte, para a televisão aberta, participamos de vários programas de detenimento, como a Fazenda, fizemos parcerias com a Globo, com o churrasquinho do Globo Esporte, ficamos muito mais fortes na mídia, com uma campanha que mostrava os nossos cooperados, tinha o Google ainda na propaganda até 2012, e todo esse processo de rebranding levou a um conhecimento espontâneo de 12% para 25%. Nós medimos no ano passado, em 2023, nós dobramos o reconhecimento da Aurora com a questão do cooperativismo. E nessa pesquisa, mais da metade disse que até pagaria um pouco mais por ser de uma cooperativa, e o de 16% também deixaram claro que preferem comprar de uma cooperativa. Então, mostrou uma grande força, além dos trackings de imagem, de marca, de reconhecimento de marca, marca mais comprada, isso tudo cresceu graças a esse investimento e essa estratégia que foi feita de três anos consecutivos. E, Ricardo, você acredita que uma adesão de mais cooperativas a esse carimbo do Somoscop ajudaria o ecossistema como um todo? De que forma que essa construção de marca coletiva é positiva para cada uma das cooperativas que participam? Eu acho que o cooperativismo tem tudo a ver com a identidade do brasileiro. Nós somos um povo que gosta de ajudar uns aos outros, tendo em vista agora a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos dar esse exemplo cada vez mais forte para a sociedade. Ontem foi falado pelo Roberto Rodrigues que o cooperativismo é um veículo para trazer paz, para trazer democracia. Então, eu acho que a adoção do Somoscop nas embalagens, na propaganda, em todas essas cooperativas que existem, são mais de 5 mil cooperativas, mais de 20 milhões de pessoas trabalhando, isso vai dar uma força muito grande para que as pequenas também cresçam com esse movimento. Então, eu acho que a escala que a gente pode ter, se todo mundo apoiar o Somoscop, vai fazer com que todos cresçam e prosperem nesse sentido. E acaba virando um conceito bem moderno de marca compartilhada, onde vocês compartilham com essa marca compartilhada, porque vocês também têm um alcance importante, mas também se beneficiam dela. Ela é mais ou menos nesse caminho. É mais ou menos isso, porque toda essa produção que a Aurora absorve dos produtores, paga essa matéria-prima e depois retorna ainda mais com o lucro, com as sobras da nossa operação, isso traz prosperidade, tanto para o campo, como para a cidade. Então, é uma maneira de você distribuir melhor a renda, de você equalizar mais a renda, trazer prosperidade. Então, é um conceito muito bonito. Então, eu acho que a gente pode ganhar, se todo mundo adotar o Somoscop nas suas estratégias. Então, para quem ainda não está convencido, né, Ricardo? O que você contaria um pouco mais nessa experiência da Aurora com o selo, para convencer o pessoal a entrar e participar desse movimento e reforçar essa marca? É mostrar em todos os pontos de contato possíveis com a comunidade, com a sociedade, seja nas mídias sociais, seja nas peças de PDV ou então nas próprias embalagens. Adotar isso. E também ter uma história por trás. Não adianta só colocar o selo, né? Nós temos que levar isso para um conteúdo onde o consumidor possa entender mais. O nosso site, por exemplo, tem toda a história da Aurora ali, explicando. Nós temos um relatório nosso consolidado, onde o consumidor entende, né, ou quem tiver mais interesse, saber como é que essa sobra é dividida. Então, tudo isso também não adianta fazer só sem ter um preparo por trás, né? Tudo que a Aurora faz leva o cuidado das 100 mil famílias, leva esse toque do próprio produtor, né, querendo agregar valor ao seu próprio produto. Então, é uma história toda que tem que ser contada. E eu posso dizer que de experiência própria que dá certo, né? Que mobiliza, que contagia e o consumidor acaba se engajando nessa jornada. Então, eu recomendo o Somos Coop e a adesão ao cooperativismo, que é algo que é muito positivo para a marca, para o negócio. E para a gente trazer, né, um pouquinho de contexto para quem está ouvindo a gente, né, vale dizer que todo mundo pode, né, participar desse movimento Somos Coop. E se é uma cooperativa registrada no sistema OCB, é só acessar, né, a central de marca Somos Coop, onde tem todos os materiais, fazer o cadastro lá e acessar tudo para aplicação em seus produtos, e comunicações, né, na cooperativa. E quem não é cooperativa, né, também pode se engajar no movimento, é só priorizar, né, nas escolhas, produtos e serviços com o Carimbo Somos Coop, né? Mais ou menos essa ideia. Então, é isso mesmo. E para quem é pequeno, é interessante que você está usando um selo que as grandes também estão utilizando. Então, você acaba surfando aí na onda do cooperativismo e se associando a uma rede que já é grande e que já está crescendo cada vez mais. Então, eu acho que faz muito sentido. Na prática, nós vivemos isso e estamos muito felizes que o nosso propósito, que a nossa filosofia está se espalhando cada vez mais pelo Brasil afora. E pelo mundo também, né? A Aurora exporta para mais de 80 países, então isso se torna algo muito grande. Legal. Ricardo, obrigado aí pela participação e parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado.